Você tem dificuldade pra fazer um olho esfumado? Então vem comigo porque hoje eu trouxe dicas simples e fáceis pra te ajudar a fazer um olho lindo. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo com as suas amigas e capricha no like, o seu joinha é muito importante, ajuda demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho, clica aqui embaixo no botão Seja Membro, eu vou amar ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir mais um favor, comenta aqui pra mim se você sabe fazer um olho esfumado, qual que é o seu segredo pra ele ficar bem bonito, né? Se você gosta daquele olhão mesmo, deixa aqui seu comentário e vamos começar. Bom, eu vou focar o tutorial hoje realmente só nos olhos, então eu já tô com a minha pele feita. Eu fiz uma pele mais opaca, né? Uma pele sem tanto brilho, pra realmente dar o destaque pros nossos olhos. E isso é muito legal, né? Aqui vai a minha primeira dica. Quando você for fazer um olho mais esfumado, né? Que a gente quiser dar esse destaque mesmo pros olhos, quiser deixar eles mais marcados em destaque, é bacana, né? Dependendo das cores, aqui hoje a gente vai usar cores um pouco mais escuras. Então, se você for usar cores mais escuras, né? Nos olhos, é bacana você fazer de repente essa pele mais neutrinha, né? Aqui que eu tô usando, uma pele sem tanta cor, tá vendo? O blush tá mais neutrinho, o iluminador tá mais basiquinho, pra gente realmente, né? Tô só com o gloss aqui também, mais nudezinho, pra gente dar realmente o destaque pros olhos. E a minha segunda dica, que é uma dica muito importante, qual é? É levar tanto a base quanto o corretivo pra sua pálpebra. Tem muita gente que não passa, né? Que passa a base, passa a corretivo e não passa aqui, nessa região. E isso é muito importante, porque além da gente uniformizar, né? Normalmente a gente tem essa parte aqui mais escura, né? Especialmente se você tiver muitas olheiras, então quando a gente leva a base e corretivo, a gente uniformiza. Deixa tudo numa cor só. Além disso, passar a base e o corretivo ajuda a fixar melhor a sombra. Então tem muita gente, e eu às vezes faço isso também, né? Que começa a maquiagem pelos olhos. Porque diz, ah, se a sombra cair, né? Eu não vou ter depois do trabalho de refazer a pele. Ok, tá certíssimo. Mas você pode sim, né? Começar pela pele. Você pode até colocar aquela camadinha de pó aqui, né? Pra segurar e depois você vai, retira. Mas, levando a base e o corretivo pra pálpebra, a chance da sombra cair é bem menor. Porque ela vai ajudar a fixar aqui, né? A sombra melhor. Então a chance de cair e você ter que refazer a pele depois é bem menor. Então, ó, anota aí grandão pra você lembrar sempre de passar base e corretivo na pálpebra, porque vai te ajudar muito. E aí, o que que é um olho esfumado, né? É quando a gente coloca várias cores e deixa ele bem misturado, sabe? Quando a gente consegue fazer uma transição de cores bem uniforme. A gente não percebe aonde começa uma cor e aonde termina outra cor. Então fica bem aquele degradê de cores bem bonito, sabe? Não fica marcado, fica uma transição bem bonita, bem harmônica. Um olho esfumado, ele não precisa necessariamente ser com cores escuras. Você pode fazer com a cor que você quiser. Normalmente, né, surgiu, a gente começou a falar muito de olho esfumado com cores mais escuras, que é o que a gente vai fazer hoje, porque ele fica mais bonito, né? Dá aquele olhão, aquele destaque pra você usar numa festa. Mas você pode fazer um olho esfumado com rosa, né? Com cores mais clarinhas, com tons de nude, tons de marrom. Pode fazer com a cor que você quiser. Então, olho esfumado, ele não significa usar cores escuras. O olho esfumado significa fazer transição de cores de uma maneira bem uniforme, onde você não sabe onde começa uma cor e onde termina a outra. Então, vamos lá, vamos começar a colocar cor nesses olhos. Mais uma dica muito importante. Essa dica eu considero, assim, fundamental. Especialmente se você for trabalhar com cores escuras, com sombras escuras, é usar sombra líquida. Especialmente se você for usar uma sombra marrom escura, uma sombra preta. São sombras muito escuras e que costumam manchar, né? Costumam cair mais, escorrer mais e costumam manchar. Então, quando você trabalha com sombra líquida, ela não vai escorrer. E essas sombras líquidas, elas também funcionam como um primer, né? Então, elas vão ajudar a fixar se você, de repente, colocar depois um pouquinho de sombra em pó. Então, de novo, a chance de cair e de estragar a sua pele é muito menor. E é aí que entram, né, os meus queridinhos BT Velvets aqui da Bruna Tavares, né? Tem de várias cores. É uma sombra líquida mega versátil, que além de ser sombra, também funciona como primer para a área dos olhos. Dá para usar como batom, dá para usar como delineador, como blush, enfim. Dá para usar do jeito que você quiser. Mas eu uso, na maioria das vezes, como sombra líquida mesmo. E as escuras são perfeitas para quando eu quero fazer um molhão, que é o que a gente vai fazer hoje. Por isso que eu digo, se você tiver que investir em um produto de blogueira, em um produto da Bruna Tavares, vai no BT Velvet, porque isso aqui é sensacional. E aí, como que a gente vai começar a fazer nosso olho esfumado? Usa sempre uma cor mais clarinha para fazer a base do olho, né? Para você ir, saber aonde você começa, né? Para fazer realmente uma moldura para os olhos. Essa moldura a gente sempre faz com uma cor clarinha. Então aqui nesse caso eu vou usar esse BT Velvet, que é na cor Caputino. Ele tem um marrom mais acinzentado. Como que trabalha com o BT Velvet? Você pega um pouquinho só dele, porque ele é bem pigmentado. Então a gente pega um pouquinho dele só. E para fazer essa base, eu concentro ele aqui no meu côncavo, que é esse ossinho que a gente tem. Então eu vou colocar só um pouquinho dele aqui, ó. Tá vendo? Eu estou concentrando ele bem no meu côncavo. Concentrei ele aqui, agora eu pego um pincel e eu vou esfumar. Então eu vou fazendo movimentos de vai e vem. Pode pegar um pincel bem fofinho e aí eu venho aqui, ó, nesse movimento de vai e vem, para ir fazendo a base do nosso olho. Como eu tenho a pálpebra mais gordinha, então eu vou levar ele um pouquinho acima do meu côncavo. Você consegue perceber a diferença de um olho para o outro? Esse olho, ele parece ter mais profundidade, né? Por isso que esse truque de fazer a base e de levar a sombra um pouquinho acima do côncavo é importante. Porque você vai dar profundidade para o olho e ele não vai parecer tão chapado. Feito aqui a nossa base, tá vendo que eu usei bem pouquinho de BT Velvet, não coloquei muito, ó. Só um pouquinho mesmo para criar a nossa base. Eu vou pegar outra cor, que é essa aqui, que eu uso bastante, que é a Toffee. Que é um marrom também bem clarinho, não precisa ser muito escuro. Porque a gente pode construir camadas, né, aqui com o BT Velvet. Mas a gente vai sempre de pouquinho. Então como é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho dele aqui na minha pálpebra, que eu posso usar na pálpebra toda. Outra dica, né, se você quiser fazer aquele olho preto, não coloca ele em toda a pálpebra, porque vai ficar muito pesado. Vai sempre com uma sombra marrom, tá? E aí a gente coloca preto bem pouquinho mesmo. Porque senão realmente fica muito pesado. Então a gente pega aqui, ó, o BT Velvet Toffee. Vem pouquinho. Tanto, ó, tira o excesso aqui, tá vendo? E aí a gente vai de pouquinho com calma aqui no pincel. E a gente pode depositar em toda a nossa pálpebra móvel. Pego agora o pincel e vou fazer a mesma coisa. Eu vou esfumar, fazendo movimentos de vai e vem, ó. Concentrando especialmente aqui na transição do Toffee com o Cappuccino, que foi aquela cor que a gente usou antes. Pra realmente ficar essa impressão, sabe, de não saber aonde começa uma cor e aonde termina a outra. Tá vendo como misturou bem, ó, o Toffee com o Cappuccino? Realmente não dá pra saber, né, aonde começa uma cor, aonde termina a outra. E agora, o que a gente faz? Agora a gente entra com um pouquinho só do BT Velvet Black. Mas assim, gente, é um pouquinho mesmo. Porque sombra preta é complicada. A líquida também continua sendo complicada. É um pinguinho, um pinguinho mesmo. A gente concentra aqui, ó, no nosso cantinho externo. Se depois precisar colocar mais, a gente coloca. Mas é sempre com muita calma. Então eu venho aqui, ó, e vou concentrar no meu cantinho externo. Um pouquinho, tá vendo? Coloquei bem pouquinho. Vou pegar um pincel limpinho e vou esfumar. E aí pra esfumar, pode ter calma, tá? Pode ir fazendo com calma até ficar bem bonito. Não adianta ter pressa pra esfumar. Tá vendo? Colocamos o preto e não ficou um olho pesado. Ficou um olho bonito, né? Calma que não acabou, tá? Mas ficou um olho bonito, né? Não ficou pesado, não ficou gritando, não diminuiu o meu olho. Porque a sombra preta, ela tende a diminuir o olho. Então o segredo é ter calma e ir de pouquinho em pouquinho. E agora, o que a gente faz? Ainda tá aparecendo muito aqui, né? Tá muito evidente a transição do marrom com o preto. A gente volta com o toffee, pega um pouquinho de novo e coloca mais um pouquinho aqui, ó. No cantinho interno pra esfumar com o preto. Importante deixar a mão leve e ir trazendo com calma. Mas a mão sempre leve e sempre mais aqui. Tá vendo? No final do pincel. E aí, agora eu venho com a minha paleta Night Shades da Maristad. Eu vou pegar essa cor aqui, que é a cristal. Eu posso pegar com o dedo mesmo ou com um pincel bem pequenininho e eu vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha e aqui no meu cantinho interno, bem aqui, tá vendo? Bem nesse cantinho interno. Como a gente tá aqui com bastante sombra líquida, corretivo, base, não tem perigo de escorrer pra pele. Tem gente que não gosta muito de passar sombra aqui, né? Na pálpebra inferior. Eu gosto, né? Eu acho que dá uma amplitude pro olhar, mas a gente, de fato, não pode colocar a sombra preta, né? Especialmente se você tiver o olho pequenininho, assim como o meu. Porque vai diminuir. Então, o que eu vou fazer é fazer um esfumadinho com a Toffee, que é esse marronzinho. Vou vir com ele aqui, né? Esfumando em toda a nossa pálpebra inferior, que é essa daqui, ó. Na verdade, antes disso, eu vou fazer um esfumado bem na linha d'água mesmo, com essa sombra cristal. E aí embaixo dele eu faço o meu esfumadinho com o BT Velvet Toffee. Quando você for fazer o seu esfumadinho aqui na linha inferior com o BT Velvet, o ideal é você pegar aqui com o pincel direto, tá? Pra não evitar de levar muito produto aqui pra sua pálpebra. Você pode ir direto com o aplicador, mas assim, com o pincel, né? A gente consegue ter mais cuidado. E agora, pra valorizar, né, esse olhão aqui que a gente fez, é bacana você vir com um delineado. O delineado vai fazer toda a diferença. Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas é legal treinar. Tem muito vídeo aqui no canal falando de delineado. Eu vou deixar aqui embaixo no post e descrição pra você dar uma olhadinha depois. Vai fazer toda a diferença. Vai completar esse esfumadão aqui que a gente fez. E depois de fazer o meu delineado, eu vou aproveitar pra colar cílios postiços, porque também vai completar, né? Já que a gente tá fazendo um olhão bem esfumado, eu vou colocar tudo. Vou colocar delineado, vou colocar cílios postiços, e aí eu vou passar um pouquinho de máscara de cílios aqui embaixo pra completar. Mas, né, se você tem dificuldade, não sabe fazer delineado, não sabe colocar cílios postiços, você pode, de repente, só usar um lápis ou fazer um esfumadinho com uma sombra preta, tomando cuidado, né? Pra fazer mesmo em si, como se fosse um delineado rente aqui, né? A raiz dos seus cílios superiores. E pode caprichar. Usa bastante máscara de cílios pra deixar seus cílios volumosos e completar, né? Dar o toque que falta aqui pra valorizar esse olhão. O delineador que eu vou usar é a minha canetinha preferida da vida, a Real Black, da Mari Saad. E de cílios eu vou usar Day Out, também da Mari Saad. E pra máscara vou usar a Total Temptation, da Maybelline. E olha só a diferença que dá, né, no nosso olhão, depois que a gente coloca o delineado, né, depois que a gente passa o delineado, coloca os cílios postiços, faz toda a diferença, né? O olho fica grandão, valoriza demais. E olha só como o esfumado ficou bonito, como ele não ficou forte, né? Como ele combinou aqui com o resto da maquiagem. Então deu pra ver que fazer um olho esfumado não é difícil. Lembrando que você pode fazer com a cor que você quiser, né? Eu usei aqui sombras pretas, sombras em tom de marrom. Esse olho fica super bonito pra você usar numa festa, né? Pra você chegar causando, pra valorizar realmente os seus olhos. E aqui a gente viu que se você tem pálpebra gordinha você pode fazer. Se você tem olhos pequenos, né, assim como os meus, você também consegue fazer. Existem algumas dicas aí que vão valorizar. E fica muito mais bonito, né, depois que você coloca um delineado, coloca um cilhão. Mas é tudo bem simples e bem rápido de fazer, né? E bem fácil também. Eu quero muito saber se esse vídeo te ajudou, o que que você achou. Deixa aqui pra mim seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita e clica também no botão de seja membro que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa o seu like se você ainda não deixou porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.